Como é que vocês viram o jogo de ontem? Como é que vocês viram o clássico? Gostaram? Acharam um clássico movimentado? Como é que foi? Eu vou te poupar aí. Não, você tá tirando o óculos por causa disso. Edu? Ô Romano, assim, eu não gostei do jogo. O jogo poderia ter sido melhor, né? Achei que teve muita falta, jogador reclamando demais, muito trabalho pro árbitro, que foi bem. Mais uma vez o VAR no Campeonato Mineiro atuando e atuando bem, segundo o nosso Márcio Rezende Freitas. Mas foi um clássico equilibrado. Achei que o Cruzeiro teve momentos de superioridade. A primeira meia hora de jogo, o Cruzeiro foi melhor do que o América. Levou mais perigo, criou, fez um gol bem anulado. E aí não foi anulado pelo VAR, foi pelo auxiliar, que na hora levantou a bandeira e confirmado com o auxílio do vídeo. E eu achei que o jogo mudou a partir do momento que o Wagner Mancini tem uma pausa no jogo, pra uma das reclamações em campo, que parou demais o jogo. O Mancini consegue chamar ali 4, 5 jogadores e ele muda a maneira do América defender. O América defende normalmente com 3 jogadores no meio e 3 lá na frente, marcando a saída do adversário. O que o Wagner Mancini fez? Ele pegou o Felipe Azevedo e o Matheus Gonçalves, trouxe pra uma linha de 4 pra defender junto do Alê e do Juninho. E colocou o Benítez à frente dessa linha e o Aloysio marcando o Lucas Oliveira. É porque o Alê tava sobrecarregado, né? Tava totalmente sobrecarregado e muito em função do que o Pesolano armou pro jogo. O Alê tendo que marcar, claro que não é só a função do primeiro volante, mas o Nicão, trocando muito de posicionamento com o Bruno Rodrigues, do outro lado o Cruzeiro tinha o Cipriano e o Wesley, e hora um fazia a diagonal pra dentro, hora o outro, e tinha alguns momentos que o Alê ficava com dois, o Nicão e mais um que vinha do lado esquerdo. E quando o Bruno Rodrigues saía da posição de centroavante, ele arrastava o Maidana com ele. Então fazia a defesa do América subir muito, o Maidana é mais lento, o Cruzeiro tinha a posse da bola, quando ultrapassava o meio de campo o Maidana tava lá em cima com o Bruno Rodrigues. E aí, com muita inteligência, ou o Gasolina, ou o próprio Cipriano, ou o Wesley, achavam o Bruno Rodrigues na corrida com o Maidana. Ele ia ganhar todas. Então o Wagner Mancini faz essa mudança na maneira de defender, por volta de 30 minutos do primeiro tempo, e equilibra o clássico. Aí ficou um jogo equilibrado e o América terminou o primeiro tempo melhor do que o Cruzeiro. As equipes voltaram pro segundo tempo, Romano, com o Cruzeiro melhor. Os 10 primeiros minutos foram do Cruzeiro. O Cavicchioli fez uma grande defesa no chute do Wesley, no pé da trave. Por que o Cruzeiro voltou melhor? Eu acho que a turma do América cansou, pregou, porque teve que correr demais atrás no primeiro tempo pra marcar. E aí o Wagner Mancini troca toda a sua linha de frente. Ele renova a marcação na saída do Cruzeiro fisicamente. Aí o América passa a ser melhor no jogo, toma conta da partida, chega ao seu gol. E a conclusão que eu chego... Venceu quem tem mais garrafa vazia pra vender, né? Wagner Mancini olhou pro banco, quem saiu do banco acabou decidindo o clássico. O América teve o ganho físico e não teve perda técnica. O Pesolano olha pro banco dele. As duas primeiras opções são os melhores. Ramiro e Gilberto. Gilberto tá muito aquém fisicamente, ficou nítido ontem. Só que depois era Bilu, jogadores que formiga. Ele consegue renovar o time fisicamente, mas há uma perda gigante, técnica. Aí o América, na dor de braçada, chegou a fazer o segundo gol, que o Vara anulou com conta de uma falta no Gilberto. E o América termina o clássico melhor, mereceu a vitória. Mas o Cruzeiro não jogou mal. Só que o campeonato estadual dá recados. E esse tipo de jogo também. Eu acho que ali na frente o Pesolano pode ter problema com o elenco, Léo. E que recado que esse resultado deu, o Campeonato Mineiro tá dando pro Cruzeiro? Então, Romano, porque eu tava vindo pra cá pra transmitir o jogo do Atlético, né? Então eu assisti o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro, o segundo tempo eu não assisti. Aí peguei hoje pra ver os melhores momentos e tudo. Mas sempre me basei muito nas análises suas, da Nath, do Edu. Porque eu confio na análise de vocês. Obrigado. E pelo que o Edu tá falando aí agora, Edu, então o Cruzeiro perdeu o jogo, mas ele foi, numa maior parte de tempo, melhor que o América. É, assim, eu não digo numa maior parte de tempo, mas se pegar ali 40, dos dois tempos, 40 e poucos minutos, o Cruzeiro foi superior. O restante a gente teve um pouquinho de equilíbrio e superioridade do América. Eu acho que foi um clássico bem parecido. Eu tô dizendo assim, então o resultado pro Cruzeiro não foi bom. Mas se você pegar, enquanto o Cruzeiro tava com o time que ele tem hoje, o Cruzeiro foi bem. Ou não? E aí Legenda Adriana Zanotto